Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 2 de Josué. Josué, filho de Num, despachou de Setim secretamente dois espiões. E disse-lhe, examinai a terra e a cidade de Jericó. Foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab, onde se alojaram. E foi avisado ao rei de Jericó. Entraram aqui de noite alguns israelitas para explorar a terra. O rei mandou dizer a Raab, faz sair estes homens que foram ter contigo e entraram em tua casa. Porque vieram espojar a terra. Mas a mulher ocultou os dois homens e respondeu. Vieram realmente uns homens à minha casa, mas eu não sabia de onde era. Pela tarde, quando se ia fechar as portas da cidade, eles partiram. Ignoro para onde foram. Persegui-os, vos depressa, e os alcançareis. Ora, ela os fizeram subir ao terraço de sua casa e os ocultaram sobre palhas de linho que ali havia. Os homens enviados foram atrás deles pelo caminho que conduz ao Val do Jordão. E as portas da cidade foram fechadas após a partida da patrulha. Antes que se deitassem, a ave subiu ao terraço junto dos espiões e disse-lhes. Eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. O terror de vós apoderou-se de nós. E todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do mar vermelho. Diante de vós, quando saístes do Egito, é como além do Jordão, trataste os dois reis dos Amorreus, Eom e Og, os quais voltastes ao interdito. Quando ouvimos isso, o nosso coração desfaleceu e ninguém mais tem coragem de vós resistir. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Agora, volopeço, jurai pelo nome do Senhor que assim como usei de bondade para convosco, do mesmo modo, poupareis a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que vos salvareis, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, e todos que lhe pertencem, e livrareis as nossas vidas da morte. Eles responderam-lhe, à custa de nossas vidas, salvaremos a vossa, contanto que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar essa terra, fiéis à nossa promessa, agiremos contigo com bondade. Então, servindo-se de uma corda, ele os fez descer pela janela, pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. Ide para o monte, disse-lhe ela, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante três dias, até que eles voltem. Depois retomareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe, eis como havemos de cumprir o juramento de que nos obrigastes, quando tivestes entrado na terra, porais este cordão vermelho na janela por onde nos fizestes descer. Reúne em torno de ti, em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Se alguém ultrapassar a porta de tua casa e sair para fora, este será responsável pelo que acontecer. E nós seremos inocentes, mas se alguém puser a mão sobre quem quer que seja, que se encontrar contigo em tua casa, é sobre nós que isso cairá. Se divulgares, porém, o que combinamos contigo, estaremos desobrigados do jumento a que nos obrigastes. Seja como dissestes, respondeu ela. Depois os despediu, e eles partiram. E ela pendurou o cordão vermelho na janela. Eles foram para o monte, onde permaneceram durante três dias, até que voltassem os que os perseguiam. Estes, tendo buscado por todo o caminho, os espiões não os encontraram. Os dois homens desceram então do monte e voltando, passaram ao Jordão. Foram para junto de Josué, filho de Nú, e encontraram-lhe tudo o que lhe tinha passado. O Senhor disseram-lhes eles. Entregou toda esta terra aos nossos mãos, pois todos os seus habitantes treme diante de nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Raabe foi justificada por mentir para salvar a vida dos espiões? É uma pergunta. Embora a Bíblia não fale de forma negativa sobre sua mentira, está claro que mentira é pecado. Entretanto, em Hebreus 11, 31, Raabe é elogiada por sua fé em Deus. Sua vida não é mencionada. Várias explicações têm sido oferecidas. Primeiro, Deus perdoou a mentira de Raabe devido a sua fé. Segundo, Raabe apenas enganava o inimigo. Uma prática de guerra normal e aceitável. Terceiro, por não ser judia, Raabe não poderia ser responsabilizada por não guardar os padrões morais estabelecidos pela lei de Deus. Quarto, Raabe quebrou um princípio menor. Dizer a verdade para preservar um princípio ainda maior, proteger o povo de Deus. Poderia ter havido outro meio para salvar a vida dos espiões israelitas? Mas, sobre a pressão do momento, Raabe não teve escolha. Mas, não teve escolha. A maioria de nós enfrentará problemas em alguns instantes. Podemos pensar que não há solução perfeita para o nosso problema. Felizmente, Deus não quer que o nosso julgamento seja perfeito em todas as situações. Ele apenas pede que coloquemos a nossa confiança nele e façamos o menor possível. Raabe fez segundo a sua fé. O início era colhido, o linho era colhido nos campos, empilhado nos terraços para secar, como está no versículo 6. Eram, então, feitos os fios usados para a confecção de panos de linho. O linho cresce a uma altura de 90 centímetros e um metro e vinte. Empilhado no telhado, tornava-se um excelente esconderijo para os espias. Muitos poderiam pensar que Raabe, uma mulher cananeia, pagã e prostituta, nunca se interessaria por Deus. Mesmo assim, ela se dispôs a arriscar tudo que tinha pelo Senhor, a quem mal conhecia. Não podemos medir o interesse da pessoa em Deus apenas pelo seu passado, estilo de vida ou aparência. Não devemos permitir que algo que impeça de falar sobre o amor de Deus às pessoas. Raabe descobriu algo que muitos israelitas não reconheciam. O Deus dos céus não é um ser qualquer. Ele é o todo poderoso. O povo de Jericó estava com medo, pois já tinha ouvido falar sobre o extraordinário poder de Deus para derrotar os inimigos do culto do outro lado do Rio Jordão. Hoje em dia podemos adorar este mesmo Deus poderoso e milagroso. Ele é poderoso o suficiente para destruir os fortes e habilidosos exércitos, como fez em Jericó. Ele também poderoso para salvar da morte certa, assim como fez com Raabe. Nos dias de Josué era comum construir casas sobre os muros da cidade. Muitas metrópoles possuíam dois muros com aproximadamente 3,5 a 4,5 metros de distância. As casas eram construídas em troncos de madeira deitados nos topos dos dois muros. Raabe pode ter vivido em uma destas casas com uma janela voltada para o lado de fora dos muros. Que Deus Todo-Poderoso possa nos dar um caminho de conversão muito profundo, como deu para Raabe. E Raabe é uma mulher que era prostituta e entra na genealogia de Jesus. Veja, uma mulher pagã, prostituta, se converte e se torna uma terra fértil. Que hoje, pela intercessão de Raabe, pela intercessão de Josué, que nós sejamos libertados de todos os males do corpo, da alma e do espírito, no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.